A primeira grande iniciativa que tem que ocorrer para que o Brasil possa seguir o seu caminho e o caminho do bem é uma reforma política, uma ampla reforma política. Se o governo... Será a reforma mãe de todas as outras reformas que falam. Não há como se pensar em reforma da Previdência, reforma de segurança pública, reforma tributária, reforma que seja, se é uma reforma política que, em base, permita todas essas outras reformas. Outro ponto é garantir a autonomia e a independência do Ministério Público e do Judiciário. Sem isso, não há combate à corrupção. Outro ponto é fortalecer a colaboração premiada e os acordos penais. O outro ponto é implantar um sistema de compliance obrigatório para todos. Hoje nós temos um sistema de compliance obrigatório para as empresas que, diretamente ou indiretamente, possam praticar ilícitos de lavagem de dinheiro e com a chamada lei das empresas públicas. Eu acho que isso aí devia ser aberto para todas as outras empresas. O outro é que o Ministério Público seja a autoridade central nos tratados e convenções em matéria penal. Hoje, a grande maioria dos tratados e convenções, a autoridade central é o Ministério da Justiça. E isso não tem funcionado. É ferramenta simples como formação de equipes conjuntas de investigação. Então, vários pedidos de formação de equipe conjunta de investigação a gente não consegue, porque a autoridade central é o Ministério da Justiça. E o Ministério da Justiça tem criado embaraços na concepção desses atos para a aplicação das ferramentas previstas em tratados e convenções internacionais. Esses são os cinco pontos.